Hoje essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo Radialista Gaguinho e logo mais também estará no site do JC Radialista. Nosso amigo Gaguinho é o blog RadialistaGaguinho.com. JC Radialista, quase todos também atendem ao seu site e podem estar vendo as postagens dessa casa. Eu sou o senhor Jair Douros, que assim, o meu prazer. Jair Douros Jair Douros